Pessoal, vim aqui relatar de um fato que ocorreu mais cedo ali em cima de uma viatura fazendo sinal de minha música, como vocês mesmos viram que tava VC, não estava CV e vocês entenderam que era sinal de facção, mas isso está errado, eu sei que eu errei de ter subido em cima da viatura pra fazer essas coisas, não era nem pra eu ter subido, né? Mas aí eu subi pra fazer a foto de um álbum e como vocês mesmos viram com a arma, não era uma arma de verdade, era um iSoft e é isso, eu sou cantor de trap, como vocês mesmos viram, eu postei a música aí nos stories, como vocês mesmos tá acompanhando aí e tá repercutindo esse negócio aí, eu peço desculpa aí a André Davi, é o sexto batalhão André Davi, eu sei que tá atrás de mim, mas eu peço desculpa aí a ele, que você tá entendendo errado, que vocês tão entendendo errado, eu sou MC apenas, não sou de facção, eu sou do crime e é isso. E aí E aí E aí E aí